São onze e cinquenta e sete, vamos ao vivo direto lá pra nossa redação, porque quem traz o que é destaque no portal A8SE, nesta tarde de terça-feira, Rafaela Teres, me parece, temos um homicídio em destaque. Polícia Notícia, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela querida. Oi, Rafinha. Oi, Sérgio, boa tarde. Boa tarde também para você que está acompanhando o Balanço Geral. É isso mesmo, eu vou destacar um homicídio, porque um homem foi encontrado morto com marcas de arma branca em seu corpo no quintal de uma residência em Laranjeiras. A gente vai conferir agora um pouco das imagens que a polícia enviou desse homicídio, que realmente é bem assustador, né? A polícia, a proprietária da casa, informou que a vítima estava morando com ele há cerca de três meses. Após a família ter o abandonado no estado da Bahia. Ela explicou que saiu para trabalhar e deixou o homem com o seu irmão. Quando retornou e decidiu abrir a porta do quintal, encontrou o corpo no meio do mato, né? No mato do quintal e com esses machucados, esses ferimentos. O ML esteve no local e fez o recolhimento do corpo. Lembrando que mais informações no portal A8SE. Sérgio. Lamentável, lamentável, Rafinha. Tá lá o corpo estendido no mato. E mais informações você nos traz daqui a pouquinho. Muito obrigado, Rafaela Teles, minha querida.